Oi pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem gosta da Monster High, hoje nós vamos pintar a Toralei Stripe e o gatinho de estimação dela. E fiquem ligadinhos no vídeo, porque hoje é dia de beijinho! Aqui estão todas as minhas canetinhas, então vamos começar a colorir! A Toralei é uma tigresa. Então pra pintar a Toralei, a gente vai usar vários tons de marrom, vermelho e bege. A Toralei é uma tigresa. O look da Toralei hoje é preto e rosa. A Toralei é uma tigresa. 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 E tem várias pinhas roxas. A calça dela também é maravilhosa Vou pintar de preto, rosa e amarelo E eu vou colorir a sandália combinando com a blusa Esse é o tigrinho de estimação da Toralei e ele se chama Fang Agora tá na hora dos nossos beijinhos O meu beijinho de hoje vai pra Larissa, ela tem 8 anos Pra Aline, a Sam e Elise, a Manu, pro Thiago, pro Ricardo Mansur, Júlia Gabriela e pra Marian Um beijo meus amores E é isso aí, Mufu A nossa pintura está todinha pronta e ficou muito linda Então tá pessoal, um grande beijo pra vocês Obrigada por assistir o meu vídeo E a gente se vê amanhã então Tchau 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 Tchau